Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Eu vou deixar meu nome lá, se ver de novo Que te que te guan, te te guan, te vi te matan E nem coga, que anda te que man, nem no mor Te esquece, te esquece, te vi te matan Justo mo ja nenaert te esquece Te wo te mando, te wo te mando Te wo te mando squapadee Te wo te mando, te wo te mando Te wo te mando squapadee Tô te mandou 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 Tô te mandou